Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pro vídeo pro canal e esse episódio, mano, ele ficou sensacional, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de like, se esse vídeo chegar aqui, ó, 15 mil likes, até o próximo vídeo de Pokémon XY Eu vou fazer, mano, um vídeo de meia hora de Boruto e de Pokémon XY, mano Então, mano, vamos arrebentar o botão de like aí embaixo, porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, hoje já saiu dois vídeos, saiu o Pixelmon, saiu o Boruto, mano Passa aí no canal e confiram que tá muito legal os vídeos, beleza? Bom, aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever, se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo E um sininho pra você ativar, pra você não perder nenhum vídeo e receber as notificações, né, morou, galerinha? Então, é isso aí, eu conto com todo mundo, amo vocês, valeu, falou e tchau! Eu tava, eu tava enfrentando o Mewtwo, por que que eu tô na minha casa? Calma, calma Eu tava enfrentando o Mewtwo, por que que eu tô aqui na minha casa agora? Ai, meu Deus do céu Calma Mewtwo, por que que... Eu tive, eu tive que transportar vocês de volta Não, 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 não Não era pra você ter feito isso, não Sim, meu pai tá lá, minha mãe tá lá ainda Eu tenho que voltar lá agora, eu tenho que voltar Não, 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 fico aqui Por que, os meus pais estão lá, eu não posso deixar eles lá sozinho Não estão, não Não estão, não Ai, por que não, eles estavam lá, só eu tô aqui Entra na casa Ai, meu Deus do céu, por que a gente tava na hora, tava na hora H lá de derrotar o Mewtwo? Entra na casa, entra na casa, calma, tem que relaxar Tá, eu tô na minha casa Vou explicar tudo Tá Agora entra no quarto do seu pai Você trouxe meu pai de volta? Eu trouxe. Pai, pai, acorda, pai. Calma, 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 não mexe nele, não mexe nele. Pode ser perigoso. E eu não consegui tirar ele do sono profundo. Ah, quer dizer que você conseguiu trazer meu pai de volta, mas ele agora não faz nada, ele não se mexe. Ele tá no sono profundo, ele tá naquele sonho que o outro meu tio falou, e eu não consigo tirar, pois o bloqueio mental do outro meu tio é muito poderoso. Então eu só consegui trazer ele, mas não a mente dele de volta. Então quer dizer que ele tá em coma aqui? Sim, e tá muito perigoso, ele pode morrer. Ai, meu Deus do céu, e que... Será que foi bom você ter trazido a gente de volta? Por que a gente voltou? A gente tava na hora ali de enfrentar ele. Calma, logo eu vou te explicar. Logo eu vou te explicar. Tá, e cadê a minha mãe? Vai no quarto dela. Ai, meu Deus do céu, mas... Ai, meu Deus do céu, minha mãe tá em coma também. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas calma, calma, ela não vai morrer. Essa não tá em perigo. Eu tive que deixar ela em coma pra trazer ela aqui de volta, mas ela tá bem, tá? Ela não tem problema. Não, então você deixou... Não é dele esse negócio aqui? Foi você que deixou ela assim? Sim, calma, isso aí é só... Ela tá dormindo, ela tá calma, tá? Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que tá, minha mãe ela vai acordar daqui a pouco. Tá tranquilo, né mãe? Mas, meu Deus, e o meu pai? O que vai acontecer com ele? Se ele tá preso na mente... Junto com... Na mente do meu tio, ele tá ferrado. Como que a gente vai derrotar ele? Ai, meu Deus do céu. E por que meu tio trouxe a gente de volta? A gente tava na batalha ali já. Ai, eu tô vendo a mente de vocês. Vocês estão bem longe daqui, né? Ai, eu ia te derrotar agora, seu maldito. Mas vocês arregaram a luta. Vocês não disseram que iam me derrotar? No momento final, vocês arregaram mesmo, né? Ai, a gente não arregou. Não foi minha culpa, foi o meu tio. E o tio, por que que você fez isso? Isso não foi a rega. Isso não foi isso. A gente não ficou com medo. Foi outra coisa. Foi o que então? Quando a gente ia batalhar com ele, eu senti o imenso poder... O imenso poder vindo dele. Ele ia mega evoluir. Você viu ele mega evoluindo na hora que a gente foi batalhar? Sim. Na hora que a gente ia batalhar, ele ia mega evoluir. É verdade. Vocês iam sentir a minha fúria. Mas calma, eu sei que vocês vão voltar, pois o irmãozinho de vocês está comigo ainda. Não, 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 meu irmão não. Meu irmão não. Devolve. Que cara maldito. Eu lhe espero. Adeus. Não, não. E se meu pai... Acorda, meu pai, por favor. Você não vai acordar, né? Não. Eu vou ter que te derrotar para o meu pai voltar à vida? É claro. Você tem que me derrotar. Devolve a mente dele. O pai dele não tem nada a ver com isso. É entre vocês dois. Mas isso é dos meus planos. Eu tenho que usar ele. Ai, meu Deus do céu. Tá. E agora? E se o Mewtwo... A gente não conseguir derrotar, o meu pai vai ficar para sempre nesse sono. Ai, meu Deus do céu. A gente vai derrotar. A gente tem que treinar. O Mewtwo acabou de sair da minha mente também. Ele saiu da toa também. Eu não sinto mais ele. Tá, tudo bem. Vamos treinar o máximo possível. Tá, vamos, vamos. Mas, calma. Deixa eu raciocinar um pouco. Quer dizer que o meu pai está com a gente. Então, tá. Ele está bem no corpo dele. Mas a mente dele está com o Mewtwo. E meu irmão? O que será que ele está fazendo? Acho que o meu irmão não vai aguentar. Porque o meu irmão é só um bebê. É uma criança ainda. Vou te contar uma coisa. Eu não consigo mais sentir a presença do seu irmão. Nem me procurando. Talvez o próprio Mewtwo bloqueie a minha mente. Para saber onde é que ele está. O meu irmão... Ele morreu. Ele morreu. Não, não pensa nisso. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Calma. Onde é que eu vou acabar com esse Mewtwo? Tá. Tá. Eu vou deixar a minha mãe ali. Eu estou preocupado com o meu pai. Tá, mas a gente tem que começar a treinar. Você tem que mega evoluir, Mewtwo. Senão a gente não vai conseguir derrotar esse cara. Esse cara... Quando eu joguei você perto dele. Ele estava muito poderoso? Muito. Muito mesmo. Ah, então... Foi esperto da sua parte, então. Sim. Senão a gente poderia ter até sido preso no jogo mental dele e você sendo controlado. Ou até a gente morrer de todo mundo e ele controlado esse mundo inteiro. Sim. Ai, meu Deus do céu. Tá. Já que a minha mãe está dormindo e o meu pai não está em coma... Ai, eu vou ter que treinar com você sozinho. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Tá. E será que é grave o estado do meu pai? Eu acho que ele... Sim. A gente tem que rápido derrotar ele. Temos que treinar e ficar mais forte o máximo possível. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? Como que eu vou treinar? Como que eu vou conseguir essa mega evolução para você? Ai, eu precisava de uma ajuda, de alguém. Alguém que conseguisse me explicar como. Você conhece alguém? Ah, tem o professor Carvalho, mas... Eu não sei se ele conhece esse negócio de mega evolução. Eu acho que era melhor falar com ele, que ele é um especialista nisso. Nossa, se tiver ele, a gente tem que ir o máximo possível, o mais rápido possível, pois a vida do seu pai está muito em risco. Ai, meu Deus do céu. Só que eu teria que ir para canto, a região que meu pai nasceu. Que lá que o professor Carvalho está... Ai, meu Deus do céu. Estou muito preocupado com o meu irmãozinho. Muito. Ai, a gente vai ter que ir lá para canto. É muito longe, meu Deus do céu. Como é que será que a gente vai fazer? Ai, agora... Ai, a gente está ferrado, meu Deus do céu. Hã? Hã? O que foi, Mewtwo? Eu estou escutando alguém. Ai, aquele cara de novo, não. Esse Mewtwo do mal de novo, não. Esse cara, não. Alguém me chamando, parece. Mas o que é isso? O que está acontecendo, Mewtwo? Meu Deus. O que é isso? Meu Deus. O que é isso? Você não sabe quem está falando comigo. Quem está falando com você? É o criador. Que criador? Qual que é o seu nome? Ele é Arceus. Eu não consigo ouvir. Será que ele só consegue falar com você? Acho que é só com pokémons. Ai, o que ele está falando? O que ele está falando? Ele está falando para... O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar na Ilha dos Lendários. Mas para quê? Você conhece essa Ilha dos Lendários? Sim, eu conheço. Eu estava lá, tipo, alguns dias atrás. E que a gente tem que ir lá, que vai ter uma pedra. Que vai ajudar a gente a derrotar esse Mewtwo. Ai, não me fala que é a pedra da Mega Evolução. Eu acho que é isso. E lá nessa ilha eu consegui a pedra para Mega Evoluir o meu Charizard. Então, quer dizer que lá tem a pedra para Mega Evoluir você, Mewtwo? Sim. Meu Deus, ele está falando mais coisa. É que... O que eu estou seguindo... As missões que eu estou seguindo... Esse plano que eu estou seguindo o nosso... É o certo. E eu não posso... Segui o outro Mewtwo. Então agora você confia em mim? Agora eu confio em você. Se Arceus está falando... Eu acredito em você. Mas por que ele não deve ser que ele ajuda a gente? Ele é o criador do mundo Pokémon. Por quê? Ele não pode. Ele disse que tem planos maiores. Ah... Mas por que... E essa é a nossa missão. É a nossa missão. É tipo o destino nosso, entendeu? Ah, entendi. Então a gente vai ter que voltar naquela ilha para buscar uma pedra. Para você Mega Evoluir. Sim. Ai, tá bom então. Tá, então esse é o nosso plano agora. Ir para essa ilha e pegar essa pedra da Mega Evolução. Mas eu acho que eu vou esperar a minha mãe acordar. O que você acha? Sim. Ela vai demorar muito? Você que deixou ela dormindo? Temos que deixar ela dormindo. Você quer ir sozinho? Só a gente? Eu acho que sim. Se ela acordar, se ela conseguir acordar... Se ela conseguir se liberar do sono... Tipo, o sono dela só vai acabar quando ela ficar totalmente calma, entendeu? Ver como ela estava preocupada. Lembra? Sim, ela estava preocupada mesmo. Tá, então se ela acordar é melhor, porque ela pode cuidar do meu pai também. Deixar ele aqui sozinho, o Mewtwo ia pegar ele de volta, né? Sim. Tá, então vamos, Mewtwo. Vamos para aquela ilha dos lendários, porque o meu irmãozinho, o meu pai, todo mundo conta com a gente. Você está preparado? Porque vai ser bem difícil essa pedra, mas tenho certeza que a gente vai conseguir. Vamos lá então. Vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?